Oi gente, vamos de mais dica aí para o concurso da EBSERD Psicologia. Olha lá, trouxe a diferença entre grupos de trabalho e equipes de trabalho, gente. O grupo de trabalho, gente, olha aqui como é diferente, tá? O grupo nada mais é do que a união de várias pessoas ali, né? Que compartilham informações, né? Tem uma característica neutra e às vezes até negativa, individual e as habilidades aleatórias e variadas. Já a equipe de trabalho, gente, o trabalho então gera uma sinergia positiva, né? Por meio do esforço coordenado, tá? Então os esforços individuais resultam num nível de desempenho maior do que a soma daquelas contribuições individuais, que é o que acontece no grupo de trabalho, tá? Então a gente tem o desempenho coletivo, né? Sinergia positiva, responsabilidades individuais e mútuas e habilidades que se complementam, tá? Então essa é a diferença aí entre grupos de trabalho e equipes de trabalho. Te vejo então na próxima dica.